E aí pessoal, beijo em mais um vídeo do canal. Galera, hoje eu tô trazendo aqui o resultado aí daquele milho que eu plantei. O milho hidropônico, né? Aqui ó, uma semana, ó como é que tá. Já não nasceu tudo que nasceu aqui, ó. Aí uma galinha conseguiu entrar, aí ciscou essa parte todinha, que tá todinha assim, ó. Aí ela ciscou, mas depois de lá pra cá ela não entrou mais não. E ali na frente foi que acumulou muita água ali. Aí tava lagando direto ali, sabe? Aí eu peguei, tirei a água e a gente tá começando a brotar lá. Tá começando a brotar, mas por aqui tá tudo brotado já. E ainda tá nascendo mais ainda. Muita gente disse que eu ia perder, porque eu coloquei terra. Dizem que não ia dar certo. Como vocês podem ver aí, ó. Tá nascendo todinha e ainda tá nascendo mais ainda, né? Vai nascer bastante, vai nascer tudo, né? É porque o milho não é um milho de qualidade, né? Eu comprei esse milho aqui pra dar as galinhas, né? É um milho mais fraco, não é aquele milho de planta mesmo. Mas tá nascendo. Tá nascendo. Claro, como eu falei até lá no vídeo lá, isso não é o jeito certo, né? Terra. O certo ali é um pozinho de serra, um capim, mas eu não tinha aqui no momento. Aí meti um... Só botei uma camadinha de terra. Camadinha de terra com um estrume de porco. Aí você pode ver, ó. Vai nascer todinho. Tá com uma semana, pra mim daqui a... Na semana que vem, isso aqui deve estar aquele móio verde. Já tão grande já, tem uns grandinho já. Eu acho que daqui uns 15 a 20 dias no máximo aí eu já tô tirando já. Isso aqui eu vou usar pra dar pros porcos. Ver se vai servir, né? Se eu ver que presto mesmo, sempre eu vou estar fazendo aqui um pouquinho. A intenção é mais pros porcos ali. Aí, ó. O pessoal disse que não ia dar certo, que não ia nascer por conta que eu não deixei de molho. Como vocês podem ver aí. Nasceu quase todos já e ainda tá nascendo. Ainda tá nascendo. Só que daqui a 15, 20 dias aí vai estar uns bichão grande. Aí eu posso fornecer aí pra porcada aí. Porque eu também vou prezar daqui da creche. Daqui mais ou menos aí uns 20 dias. Eu vou prezar aqui da creche e vou ter que tirar. Por isso que eu não plantei muito. Por conta se eu precisar daqui, ó. Eu só tirei esse saco aqui. Que isso daqui é pão de serra. Só tirei esse saco aqui e colocar os porcos. E aqui pode ficar por enquanto. Eu só vou usar daqui uns 20 a 30 dias essa creche. Aí, ó. Uma semana. Daqui uma semana eu trago o... Faço outro vídeo pra vocês verem. Vamos ver se vai dar certo, né? Pra mim dá, né? Pra mim dá certo. Muita gente... Tinha gente até me xingando. Por conta que eu botei terra. Peraí. Tem condições de negócio desse? É bocado. Mas... Olha aí, ó. É porque aqui que eu disse pra vocês. Aqui tava bem verdinha. Isso aqui tava tudo... Não é aqui. Aqui, essa beirada aqui. Uma galinha conseguiu entrar. O sol que ela parou não veio mais não. E ali, ó. Essa parte mais pequena aqui. Eu não gosto disso pra vocês. Tá brotando, tá vendo? Tá começando a brotar. Porque aqui tava acumulando muita água. Tava botando muita água. E a água ficava toda aqui. Aí eu fiz um buraquinho ali. Pra água não acumular. Só molhar mesmo. Só molhar, né? Aí todo dia de manhã eu molho. Aí como aqui não leva sol. Muito sol. Aí não seca muito, né? Só preciso molhar uma vez só. Aqui um balde d'água ali. Molho isso aqui tudo. É isso aí. Deixa eu cuidar aqui. Eu vou fazer uma limpeza aqui na baia da porca. É isso aí, galera. Certo deu, tá vendo? Certo. Certo deu. Claro. Não que nem eu disse pra vocês. Não é o correto com terra. Não é o correto com terra. Geralmente aí o pessoal bota ali. É um pozinho de serra. Um capimzinho. Mas a terra também dá dentro. Porque se a terra não coisasse... Quando plantasse na terra não nascia, né? Eu acho que... Menos a vocês. A gente tá aqui há 15 dias. Vai tá bonito. Daqui uma semana eu volto pra fazer... Fazer outro vídeo aí. Mostrar pra vocês o resultado. Como é que ele já tá. Se nasceu tudo. Se ainda tá nascendo. Essa aí. Hoje tá bem nublado. Outro dia bem nublado. Deu até a chuva de quinta-feira. Mas... Até agora a chuva não choveu manhã. É isso aí, galera. Se alguém quiser fazer aí... Se não quiser botar terra... Ou se não tiver pôr de serra ou capim... Se quiser botar terra... Dá certo também, né? Dá certo também. Aí qualquer coisa aí... Na hora de fornecer... É só cortar uns pedacinhos pequenos ali. Pega um balde desse aqui com água. Só jogar ali num balde desse com água. Lava todinha ali e pronto. Forra só no nóis. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não tem problema. Como é pra porco aqui também não vai ter problema. Ou porco, galinha se eu quiser dar. Mais galinha não vou dar mais galinha não. Eu só vou dar só... Provavelmente só as porcas mesmo. É isso aí, galera. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa o like. Lembrando, sempre tem vídeo aqui no canal. E é isso aí. Daqui a uma semana... A gente volta aí com o resultado, beleza? E aí Obrigado.